Eu sou playboy, eu sou patrão, aqui é ostentação Tá ligado que o papo tá animado, pra curtir se divertir Vamos dançar, vamos curtir Eu vou pro baile, ninguém fica parado O som já tá ligado, e o grave tá no alto Elas rebolam, rebolam, mexendo até o chão No som do pancadão, enlouquecendo a multidão Mexe essa bunda, mexe essa bunda, chacoalha essa bunda Mexe nessa bunda, mexe nessa bunda, descendo, descendo, vai Mexe essa bunda, mexe essa bunda, chacoalha essa bunda Mexe nessa bunda, mexe nessa bunda, descendo, descendo, vai Eu vou pro baile, ninguém fica parado O som já tá ligado e o grave tá no alto Elas rebolam, rebolam, mexendo até o chão No som do pancadão, enlouquecendo a multidão Rebolam, rebola até o chão No som do pancadão, enlouquecendo a multidão Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai 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 Mexe essa bunda, mexe essa bunda Chacoalha essa bunda, chacoalha essa bunda Mexe nessa bunda, mexe nessa bunda Descendo, descendo, vai Mexe essa bunda, mexe essa bunda Chacoalha essa bunda, chacoalha essa bunda Mexe nessa bunda, mexe nessa bunda Descendo, descendo, vai Sou rei da festa, cheguei para animar Novinha, rebola, requebra, desce sem parar Sou rei da festa, cheguei para animar Novinha, rebola, requebra, desce sem parar Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai 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 Tchau.